Vamos para mais um Box Office, exatamente, estamos de volta, vamos analisar as bilheterias. No final de semana, fim de semana congelado nos Estados Unidos, né, depois aí de um tempo, ficamos aí umas duas semaninhas sem fazer Box Office. É, fez muita diferença também, convenhamos. Mudou muita coisa, né? Vamos lá! Afinal, o top 5 da semana passada é o top 5 dessa semana. Então permaneceu a mesma coisa. Janeiro, né? Janeiro é aquele meizinho. Você está ligado aí, né? Aquele mês que você não sabe se começa o ano de mesmo, né? Se você está todo mundo meio devagar, é um recesso. Está cheio das dívidas que você adquiriu em dezembro. Nossa, os IPT1 chegando. Você não vê a hora que acaba logo. IPVA. E aí você, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso daí? Minha Nossa Senhora, né? Serasa já está assim, ó. Já olhando para você de longe. Vamos aqui, Rogério, analisar as bilheterias do final de semana. Vamos aqui atualizar os números também, tá? Temos números de Wonka, temos números de Meninas Malvadas. Temos números de Aquaman. Aquaman que passou Adão Negro. A hierarquia mudou, rapaz. Que loucura, né? O que não faz a falta de filme para as pessoas assistirem? Só se fala de outra coisa. Vamos comentar. Sobe a vinheta. Primeiro lugar, Meninas Malvadas, né? Ficou com 11 milhões no fim de semana. Cara, está um frio congelante nos Estados Unidos. Está um absurdo, né? Está um negócio lá tenso. Em vários lugares do mundo também está muito tenso, né? O frio está realmente pegando a galera de supetão aí. E aí muita gente não foi aos cinemas. Então a bilheteria foi... Não foi horrorosa, mas foi baixa, né? Foi baixa. Foi baixa. É tão baixa que, como você disse, a bilheteria dessa semana repetiu exatamente a bilheteria da semana passada. Porque, assim, tem poucos filmes estreando. Ainda não chegamos naquela parte que começam a chegar os filmes mais fortes. Então fica com poucas opções. As pessoas com poucas opções. Ao mesmo tempo que, como é muito difícil sair de casa e tudo mais, realmente complica para as pessoas irem ao cinema. Mas se você for ver a queda, por exemplo, de... Homem-Aranha voltou aos cinemas? Caramba! Deve estar passando nos dois cinemas. Quantos cinemas está passando? Tá, 466 cinemas nos Estados Unidos. É por causa do Oscar. Do Oscar, né? É, porque eles voltam com alguns filmes agora, né? Para arrecadar um pouquinho mais. Mas se você for ver a queda de Minas Malvadas, é bem pequena, né? Assim, não bateu nem aos 60%. Então... Sim, é uma queda considerada boa, né? Para um musical baseado no... Uma peça musical baseada num filme, dos anos, né? Do começo dos anos 2000. Exato. É bem razoável. Eu acho que está onda X para esse valor mesmo. É. Aqui em segundo lugar tem o Beekeeper. Filme do David Ayer. Com Jason Statham. O Beekeeper é o exemplo, claro, de que não tem filme nenhum passando. É que esse filme aí seria para ser lançado pelo Prime Video, talvez, assim, sabe? Aqueles filmes que saem do Prime Video. Bem a carinha, bem a carinha. É. E aí ele sairia lá, tudo mais, junto com o Gerard Butler. Ia estar lá junto, né? Os dois filmes na mesma prateleira. E o Leon Wilson. E aí... Cara, olha a bilheteria que isso aí está dando, cara. Quando que os caras estão imaginando que esse filme ia dar essa bilheteria? 31 milhões aí nos Estados Unidos, 44 no mundo aí. Ah, tá bom. É muito dinheiro. Esse filme já retornou a grana na investida, porque não é possível, né? O Onca... O Onca é que é curioso aqui, cara. Sexta semana, Rogério, tá? Terceiro lugar. Perdeu pouquíssimas salas. Ó, 210 comparado com a semana passada. Ou seja, está com 3.136 salas. 3.136 salas. O Onca com 531 milhões. Caramba! Que sucesso, hein? Totalmente inesperado. Esse aqui se esperava um fracasso, tá? Esperava um flop. Esse filme é para lavar... Para lavar nossa boca com candida e uma escova. Exatamente. Assim, porque é aquele filme que a gente falou em várias coisas por aí, por vir, o vídeo e tudo mais. Ah, no Põe da Festa, aqui é um prequel. Quem quer ver prequel, não sei o quê, parará. E aí a gente errou duas vezes, né? A gente errou quando a gente falou da qualidade do filme, porque quando a gente assistiu... Eu e o Júlio ficamos bem impressionados. Achamos o filme muito bacana, muito divertido. Leve para a família mesmo. Filme de Natal. Ao mesmo tempo que todas as outras pessoas também acharam, cara. E estão indo ao cinema levar a pessoa de criançada, né? Hã? Filme para levar a molecada para o cinema e virou... Cara, salvou o final do ano da Warner aí. Deu um up aí. E, convenhamos, né? Colocou o Chalamet nesse patamar, né? Porque, cara, é ele, né? O filme é o... Eu acho que não tanto o Chalamet. Eu acho que quem... O Chalamet já é um astro. Sim. Pô, ele é o astro de Duna e tudo mais. E ele é um cara que faz alguns filmes que não são tão comerciais assim, né? Então ele é um cara... Realmente é o astro do momento. Mas o diretor desse filme... Paul King, né? Porque, pô, ele tinha feito lá os Paddington, os caras, um filme que ninguém dava a mínima e tudo mais. Não, não, pera aí. Calma aí, calma aí. Não é assim, não. O Paddington não é descartado como qualquer coisa, não. Descartado. Mas ele não é... Assim, eu estou falando pela indústria, não pelas pessoas. As pessoas não vão ao Paddington. Principalmente o 2. Sim, é filme para ver em casa, né? Tipo, filme divertidinho para ver em casa. Não, mas ele é tipo um dos melhores filmes, sei lá, da década. Tem muita gente que é muito apaixonada mesmo pelo Paddington. Sim. E eu acho que a indústria não dava tanta importância para Paddington quanto deveria. Porque olha o que esse cara consegue fazer. Sim. É, dá para dizer que é isso. Eu estava vendo outro dia, assim, ele não é um diretor grande ainda. Não é? Quer dizer, a partir de agora acho que já dá para chamar ele de grande. Mas eu estava vendo um videozinho no Twitter e tal. Ah, quando você vê um pedacinho, você já sabe quem é o diretor. Cara, 10 segundos de um pedaço de um filme. Eu acredito que seja Paddington 2, eu não assisti. Sim. Você já olha e você já percebe que ele tem uma assinatura. Ele é meio que um Tim Burton do bem. Não, ele... Caraca, mas o Tim Burton é do mal? Como assim? O Tim Burton tem aquela coisa gótica, meio dark. Pelo menos tinha, né? Sabe o que é o Paul King? O Paul King é o Chris Columbus, da nova geração. É o cara que faz esses filmes mais otimistas, divertidos e tudo mais. Mas eu acho que o Chris Columbus, ele não tinha uma assinatura visual. Era difícil ver realmente a assinatura. Apesar de ele ter feito Esqueceram de Mim, os Harry Potters, os primeiros Harry Potters, né? Mas pode ver que cada um filme é muito diferente. Você tem que... Termina o filme, você vai ter que olhar de quem é o filme para você descobrir se é do Chris Columbus, né? Agora aqui, dele não. Você vai um pedacinho. Ele é meio um Wes Anderson widescreen. Wes Anderson for kids. Porque ele faz muito filme para a família, assim, né? Ele é uma coisa que Hollywood está sentindo falta, né? Desse cineasta que faz filmes para a família. Que é uma coisa que, por exemplo, o Sean Levy... Lembra do Sean Levy? Sean Levy, diretor lá de... É, só que agora ele foi para outros cantos, né? Ele ficou amigo do Ryan Reynolds e... Não, ele fez... Isso, o A Noite no Museu. Fez aquele lá, o Gigante de Aço, né? Aquela filmes mais para jovem adolescente, assim, né? E divertidos. Ele fez o... Está fazendo o Deadpool 3 junto com o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. E aí, eu acho que existe uma vaga nesse espaço aí, sabe? Que foi deixado de um cineasta que faz filme para a família aí. E o Paddington, cara. O Paddington é muito famoso no seu fandom, né? Existe o fandom em cima dos dois primeiros Paddingtons. Ele está fazendo já o terceiro que vai sair em 2024 aí, né? No Peru. E, cara, agora a Warner, né? A Warner está assim, ó. Segura ele. Deixa ele sair, não. Esse cara vai ganhar um contratão aí, cara. Tomara que ele não se meta a fazer filme de herói, essas coisas aí. Porque ele continue fazendo as coisas dele, entendeu? O Onca já é uma coisa de franquia, né? Já foge um pouco do que ele vinha fazendo. Mas, poxa, fez muito bem, cara. Muito obrigado. Foi uma surpresa muito agradável. Eu vou... Serei muito sincero. Eu fui no cinema com três pedras na mão e sair com todas elas deixando lá no chão da sala. Cara, deu certo demais aqui, né? Deu certo demais. O Onca, sucesso. Comédia romântica aqui. Todos menos você. Com 100 milhões, hein? Caramba. Conseguiu, né? Permaneceu em cartaz. As pessoas foram. Divertiram, divertiram. O marketing foi melhorando durante o lançamento, né? Engraçado, porque antes do lançamento não estava bom o marketing. E aí depois fica assim, coloca os dois. Faz clipezinho com os dois, engraçado. Um zoando o outro e não sei o quê. Aí o marketing começou a se azeitar um pouquinho. E aí, rapaz, esse povo é bonito, né? Eita, Cine Suini aí e o Paul... Paul Glenn, como é o nome dele? É o Glenn Power, né? É o Glenn Power. Esses caras são bons, né, mano? Como fica bonito em tela esses dois aí, né? E aí foi ganhando. Ganhando. Boca a boca também. Comédia romântica. 100 milhões aí. Acho que deu certo demais, hein? Deu certo demais. Sucesso aí. Não dá pra dizer o mesmo sobre Patos, né? Filme da Illumination. Que... Não conseguiu tração, né? Apesar dos 191 milhões ali, né? É que, pô, os caras esperavam com certeza muito mais, Derell. Mas, assim, também não dá pra dizer que é um fracasso retumbante que nem tava. É, retumbante morre. Mas é aquela parada também do filme ficar. Ele tá há um mês em cartaz. Verdade. E... Né? Foi remendo aí aos pouquinhos e... Tá. Até porque... É esse negócio da opção mesmo, cara. Pode ver que os filmes vão ficando. Vai ganhando depois. O próprio Aquaman aqui, né? Quinta semana do Aquaman. Aquaman com seus 396 milhões. Caraca, Aquaman foi pingando, né? De pouquinho em pouquinho ele foi pegando. Já, já. Já tá passando ainda dos seus 400 milhões. E é curioso porque Aquaman se esperava um flop maior, tá? Acho que a expectativa... Por causa do prognóstico recente dos lançamentos da DC, se esperava que ele fosse de mal a pior. Mas o mercado internacional deu uma salvada. E o próprio Estados Unidos, cara. Porque 114 nos Estados Unidos é um valor honesto aqui. É, recuperou. Ele recuperou, né? Assim, claro. Não bateu a loucura que era antigamente, né? O primeiro, por exemplo. Mas eu acho que ele... Assim, e não merecia. Esse que é o problema, na minha opinião. Então, assim, eu tenho medo da Warner olhar pra isso e falar assim... Olha, até que é um sucesso, hein? Vamos fazer mais porquê, não é essa? Deus me livre. Por favor, né? Nossa senhora. Eu... Pô, eu espero realmente que eles olhem pra isso como é o passado. O próprio Jason Momoa falou esses dias aí que ele quer fazer um filme bom. Que ele nunca fez um filme bom. O bom, hein, caralho? Eu fico imaginando. Ele falou... Nunca fiz um filme que foi pra premiação. Coitado, mano. Caraca, imagina o cara chegar nesse ponto da carreira que ele... Meu Deus, por favor. Queria fazer um filme legal. Mas que ele não fez nenhum filme bom? Vamos mudar uma... Não fez? Eu fiquei... Sabe o que eu fiquei imaginando? Espera aí, vamos ver aqui. Jason Momoa. Alguém da família dele... Ele falando assim pra família... É, então, né? Hollywood. Aí alguém da família, num almoço de família, assim, no domingão... É. Aí alguém vira pra ele e fala assim... É, mas tu nunca fez um filme. Vamos ver aqui. É o que pede inglês. Do Jason Momoa, né? Jason Momoa aqui. Famosão do... Game of Thrones, né? Chegou ali lançando Game of Thrones. Já fez bastante coisa na televisão aqui, ó. Fez, mas... Né? O Baywatch bonitão, né? Não, mas vamos pra filme. Ele falou filme, né? Porque série tem Game of Thrones. Ele tem Game of Thrones que é gigante, né? É, ele fez aquele Conan o Bárbara que é horrível. Horrível. É o pior filme de Conan. Aquele bullet in the head do Sly também, que é inacreditável. Ele fez alguns coadjuvantes, né? Esse cara, The Bug. O Lobo. Meu Deus, é só trecheira. Aí tem uns filmes da DC aqui, né? Dá pra considerar filme dele? Não sei se é filme dele, né? Porque tem filme dele e tem filme que ele tem participação, né? Cara, os filmes do... Olha, esse filme aí é o mais próximo. Volta. Esse daí é o mais... O Bad Batch é o mais próximo de um filme artístico que ele fez, assim. Porque esse filme é uma loucura. Esse filme ele faz junto com a Suke Stackerhouse, né? Stackhouse. Stackhouse não, né? É um Mad Max. Waterhouse. Stackhouse. Caraca, confundi o nome da Suke, que é a esposa do Robert Pattinson lá. Com o Outerbeck. Outerbeck não, Outback. Caraca, confundi tudo. Outback Stackerhouse com o Suke Waterhouse. Mas é mais ou menos isso. Porque é meio que o deserto australiano, meio Mad Max. Tem o Jim Carrey sem ser creditado. Ah, Aquaman. Tem o Aquaman, não. Será que ele não acha o primeiro Aquaman legalzinho, pelo menos? Quem falou que ele não fez filme bom foi ele mesmo, tá? Não sou eu que tô falando, não. Eu realmente concordo com ele. Esse me é ruim também. Esse Sweet Girl é... Justiça em Família é o nome. Minha nossa senhora. Isso não é ruim pra porra. É, The Last Man Hunter. O próprio Velociriosos, que é o último que saiu, né? O Flash que ele participou ali. Ele vai estar no filme do Minecraft, né? Que também não há expectativa de que vai ser. Meu Deus, né? Que filme maravilhoso, excelente. A expectativa é que seja um filme divertido, pelo menos, né? É, mas ele... Pelo menos ele já tá mostrando que ele quer fazer, sei lá, um filme aí mais artístico. Sabe que ele quer fazer uma grande atuação, assim? Precisa ver se ele... Eu quero ver isso. Eu quero ver se ele segura uma boa atuação. Porque até então ele... Vale! E ele fez... Sabe o que ele esqueceu? Ele fez o Duna. Eu acho que ele esqueceu. Sumiu. Sumiu da mente dele o Duna, eu acho. Verdade. Mas é que o Duna... O Duna é Oscar. Mas não é filme dele, entendeu? Acho que ele quis dizer ele sendo o protagonista, sabe? Ele sendo... Sim. Pode ser. Pode ser. Porque eu vou dizer, mano. A carreira do Desde o Momoa aqui... Né? Pelo menos que o cara é carismático, né, mano? Também no Duna, o Villeneuve virou pra ele e falou assim... Cara, faz você mesmo. É, seja você. Seja você. Aí ele... Seja você. Mabé! Mabói! Mabói, né? Mabói toda hora em cima com o Chalamet, né? Mabói! Muito bem. Semana que vem, Rogério, chega aí aos cinemas. Vamos ver aqui. Dia... Né? Nessa semana aí, na sexta-feira, ele chega... O Duna retorna aos cinemas. O primeiro Duna. Não é que eles querem deixar um pouco mais fresco na cabeça das pessoas. Né? É... E dá oportunidade pra quem não viu no cinema, porque... Exatamente. Ele misturou junto, né? Na plataforma. E muita gente assistiu em casa por causa da pandemia. Mas ainda assim, a gente vai estar falando da mesma galera na próxima semana, né? Provavelmente, né? É isso. É isso. Falamos aí sobre as militarias do fim de semana. Fique à vontade pra deixar seu comentário aí. O que é que você tá acompanhando? Você tá... Você foi ver esses filmes nos cinemas aí? Como é que tá a sua ida ao cinema? Você tá indo ainda? Você foi e pegou assim, ó... Pô, comecei em janeiro, tem alguns filmes aí pra ver no cinema. Você foi ver? Bota aí nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau.